Jaguatirica versus caracau. Quem vence? Tamanho. O caracau alcança 88 centímetros de comprimento com 19 quilos, enquanto a jaguatirica 90 centímetros com 16 quilos. Linces costumam ser mais pesados. Ponto para o lince. Força de mordida. Segundo um estudo de 2012, espécies que consomem presas relativamente grandes ou duras terão músculos mastigatórios grandes para produzir maior BF. O caracau possui a massa muscular total e pterigoide ou medial superiores, estimando a maior força na mastigação. Ponto para o lince. Resultado. Em habilidades, esses dois animais são igualmente adaptados. Com o lince do deserto superando em velocidade e com seus incríveis saltos de até 4 metros de altura, a jaguatirica sobrevive a um nicho de pequenos mamíferos. Já o caracau não foge da recompensa de um corpo volumoso e lhe fornece mais força bruta, além de ser vistos nos safários como um animal hipnotizante e agressivo. Em um encontro natural, é provável que esses gatos nem lutem devido ao forte instinto de fuga. Do contrário, em meio a saltos e rosnados, o caracau tem mais chances de vencer esse duelo. Do contrário, em meio a saltos e rosnados.